Olha como que eu tô aqui, com minhas amigas lindas, Karine Filizola e Cucamorim, blogueiras lindas, talentosérrimas, que acabaram de sair da passarela, estavam assistindo o desfile de Joana Julião, não é? E estão vestidas a caráter com a marca. Quero saber o que vocês acharam do desfile, meninas? Que poder, né? Eu amei. Cada coisa linda, super detalhada, muito brilho, legal. Eu acho que o Sindel conseguiu criar, ao longo desse tempo, uma identidade muito forte. Então, quando você vê um vestido na rua, você já sabe que é dela. E isso é muito bacana, quando o estilista consegue exprimir essa personalidade dele na roupa. E ela consegue fazer isso com maestria. Eu acho que o seu destil foi fantástico. Muita cara dela. É verdade. E o que vocês acham do estilo da Joana Julião? O que vocês veem no estilo? É o estilo para aquela mulher mais clássica, mais arrozada? O que vocês acham sobre o estilo da marca? Eu acho que ela consegue passear no estilo de qualquer mulher. Porque a renda é uma coisa que é super clássica, que todo mundo consegue usar. E tem os mais usados também. É, tem os com bordado e tem outros que são mais clássicos também, eu gosto. Eu acho que ela faz um mix muito legal da mulher sexy com a mulher romântica. Eu sempre vejo muito isso no vestido dela. Tipo esse que eu tô, que é uma coisa bem romântica, mas ele é curto e ele tem um decode. Então ela sempre faz esse jogo de opostos que funciona super bem, né? Muito bem, né? Você não fica nem muito romântica e nem vulgar. E nem vulgar, exatamente. Meninas, eu quero agradecer, tá? Esse filho que vocês tiraram. Obrigada. Quer vir aqui falar com a gente, tá? Obrigada, vocês tão lindas. Muito sucesso pra vocês. Eu também. Um beijo. Um beijo.